Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu estou trazendo um vídeo pra vocês galera Eu visitei uma loja de coisas geek, na verdade board games, action figure, brinquedos e afins E eu achei bem interessante mostrar pra vocês o que eu vi lá Tinha uns molecos bem legais aí do Naruto pra quem curte Dragon Ball Quando eu passei nessa loja uma vez, tinha board game do Bloodborne Infelizmente eles já tinham vendido Mas acho que vale a pena aí pra vocês darem uma olhada pra quem curte action figure E curte colecionar, tem bastante coisa legal Vamos aí pro vídeo Aí galera, dá uma olhada Nesses bonecos que temos aqui Olha Onde está ali As esferas do dragão também Vários bonecos do Dragon Ball Vou passar a fileira de cima também pra vocês verem o que que tem Vários action figures bem legais Isso aqui é só pra quem anda mais das antigas né Cabarelo Zodíaco Garoto Olha o Kakashi Os bonecos daora aqui Dá uma olhada Tem esses aqui também, ó Pra quem curte Harry Potter Pra quem manja as paradas do Harry Potter Tem umas varinhas ali, espero que elas façam os feitiços né Que eu vou mostrar pra vocês também aqui Nossa, parada daora demais Se eu pudesse eu comprava tudo, só não ia ter onde pôr né gente E ó, se eu comprasse tudo isso aqui Eu ia ter que arrumar um outro lugar pra eu morar E a mulher ela ia me colocar pra fora de casa Olha Olha Gerald 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 de Rivia Outro Gerald aqui A Siri Esses tamanhos diferentes né Mais um robo aqui ó Adoro demais Dois Os bonequinhos Um Aqui também Aqui já é Deferente né Acho que não Não sei se tem relação com a anime Alguma coisa vai Vou mostrar pra vocês aqui Essa loja tem muita coisa daora gente Muita coisa daora mesmo, mesmo, mesmo A sala do James Bond aqui o banco uma porrada com os maiores o lebron e nós vamos fazer bem legais aqui vou mostrar para vocês vou tentar focar e senão né Android 18 e as coisas bem legais aqui vou ver se dá para mostrar para vocês mais deixa eu ver eu tinha visto gente um board game do Bloodborne deixa eu ver se ainda tem alguns daqueles também tem essas paradinhas aqui ó da hora CQ CQ Sala com Star Wars Vamos Com os lagos, bem da hora. A parte de baixo aqui ó. A parte de baixo do Senhor dos Anéis. A parte do Heaven. Também é da hora esse jogo. Tem uns cubos mágicos. Aqui acho que já é para criança né. Mas tem bastante coisa legal nessa loja pessoal. Muita, muita coisa da hora. Bem galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu o vídeo e curte esse tipo de conteúdo. Deixa aquele like maroto esperto para ajudar o canal. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, tamo junto. Fui!